Fala galera, pode acontecer na área, mais um vídeo para o canal, é essa nova série aí, vai cair na ESA, número 3. Gente, olha só, isso aí, se vai cair na ESA, é tipo assim, é como se tivesse uma exclamação e uma interrogação, porque a gente não tem bola de cristal, a gente pede a Deus que possa cair parecida, para que as pessoas consigam acertar, para ter um resultado um pouco melhor, se isso aí está nas mãos de Deus, vamos lá. Dadas as funções F, G e H, definidas por, aqui está F de X, aqui está G de X, aqui está H de X, é uma questão de função composta, ele quer H de F de G de 2, então você tem que ir fazendo de dentro para fora, entendeu? Primeira coisa a fazer é fazer esse G de 2, está vendo? Vamos botar aqui, G de X é X ao quadrado menos 2X mais 1, então a primeira coisa a se fazer é achar o G de 2, então tem que colocar o 2 no lugar do X, 2 elevado a 2 menos 2 vezes 2 mais 1, então o G de 2 vai dar 4 menos 2 vezes 2, 4 mais 1, 4 menos 4 dá 0, corta, então o G de 2 deu 1, está vendo? Então é como se você pegasse aqui e colocasse H de F, aí o G de 2 não deu 1? Aí você coloca aqui, de 1, e aí fecha, e aí você vai caminhando, é como se fosse um passo de cada vez. Agora você vai ser obrigado a fazer o F de 1, então você vai pegar lá a função F de X, é F de X igual a 3X, então quando você for fazer o F de 1 vai dar 3 vezes 1, porque você vai colocar 1 no lugar do X, aí vai ficar o F de 1 igual a 3 vezes 1, 3, F de 1 igual a 3. Então agora você vai fazer o H, e quanto que deu o F de 1? O F de 1 não deu 3? Então você vai fazer o H de 3. Ah tá, então agora é a última parte da conta, é, aí você vai pegar ali, ó, H de X é igual a X mais 2, então você tem que fazer o H de 3, ou seja, você vai ter que colocar o 3 no lugar do X, aí vai ficar 3 mais 2, então o H de 3 é igual a 3 mais 2, 5. Então a resposta é letra E, 5. Bom, a prova da ESA é dia 15 de setembro, né, a gente começou essa série agora, a gente tem pouco tempo, né, é como se fosse um desafio, né, eu coloquei pra mim mesmo dessa maneira. Não sei se as questões vão ser parecidas ou não, eu pedi a Deus pra iluminar, eu tô olhando os livros, né, Bom Giorno, o IES, o Dante, tô fazendo ali um, tô olhando ali minuciosamente, aí eu olho pra questão, aí Deus toca o teu coração e fala, pô, bota essa. É difícil, né, porque é como se fosse um processo de evidência mesmo, você olhar a questão e falar, pô, vai cair uma parecida, e assim a gente vai. E estar nas mãos de Deus. Quem puder deixar o like, eu agradeço, e que Deus abençoe a todos nós, com muita saúde, muita paz e muita prosperidade. Valeu? Um forte abraço e até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau. 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 Tchau.